Era o eterno carro dele, poderia comprar 10, o Zezinho acho que ele tinha uns 5 carros, mas o que ele mais gostava era o Del Rey e a, que chamavam de Jabiraca, que era aquela caminhonete que tinha igual uma S10, aquelas S10 antigas, aquilo ali era o carro que ele mais gostava, que as pessoas achavam, poxa o cara com o nome, dono de equipe, qual o carro que o cara tá? Mas as pessoas não sabiam que ele tinha um Mixubishi guardado, não sabiam que ele tinha um, tinha até uma S10 mais nova, depois ele comprou, tinha um caminhão novinho que ele usava só pra carregar fruta, lembra não que ele tinha um caminhão só de carroceria, sem ser baú? Verdade.